Mais forte do que essa, para um profissional da bola. Mais um, mais um Bahia, mais um, mais um título de gol. Em 59, Osório Vilas Boas torceu de longe e depois pulou de alegria com um novo título. O presidente do Bahia, campeão de 59, assistiu a decisão em Salvador. Com duas pontes de safena, o hoje vereador, Osório Vilas Boas, foi proibido pelo seu cardiologista de ir a Porto Alegre. Aos 74 anos de idade, ele assistiu ao jogo pela televisão, ao lado da esposa Dona Lúcia, da filha Gleice e do Gerro Carlos. Como há 30 anos, torceu nos momentos em que o Bahia atacava. Vibrou com as boas jogadas, lamentou os gols perdidos, mas também ficou apreensivo com os ataques do Inter. Assim que o juiz apitou o final do jogo, o ex-presidente não conteve o ânimo. Que tipo de emoção o senhor tem agora, 30 anos depois, sendo campeão de novo? É, eu vejo com muita emoção. Emoção que me embarga a voz. Mas vi um time de raça. Eu vi um time muito parecido com aquele de 1959. E o Bahia é um predestinado. O Bahia é a alegria da Bahia. Então nós todos, que trabalhamos pelo Bahia, estamos divertindo 80% dos baianos. E agora, talvez, nesse jogo, mais de 90% estão belirando com essa vitória para mostrar a raça, a fibra da Bahia e do Bahia. Agora o Beira Rio com o Internacional e Bahia, decisão da Copa Brasil. Marquinhos cruzou, Charles chutou e Casimiro tirou de qualquer jeito. Bobô lançou o Charles, que bateu. Tafarel defendeu. Marquinhos chutou, Tafarel salvou outro gol do Bahia. Marquinhos chutou, Tafarel, 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 Tafarel